Música Começou hoje a quinta edição do Festival Música do Mundo, em três pontas. Com uma extensa programação artística e cultural, a novidade deste ano é que o festival é 100% de graça. Amanhã, a partir das nove da manhã, acontece uma mostra de filmes e curtas no Centro Cultural Milton Nascimento. Os shows começam às sete da noite, na Praça do Centenário, com bandas selecionadas por edital, como Quarteta, do Rio de Janeiro, Sambas, de São Paulo e Tributo ao Clube da Esquina. No sábado, a programação começa às dez da manhã, com uma feira de artesanato, também na Praça do Centenário. Durante o dia, acontecem diversas intervenções, como a Serenata do Xiso, às seis da tarde, no Cemitério de Três Pontas. Às sete horas, voltam os shows, com o seu Nadir, o Bando e a Arca 2, Blues Etíricos, e o destaque é a Banda Gaúcha Nenhum de Nós. Mais informações, pelo site do evento, em www.festivalmusicadomundo.com.br. Começa daqui a pouco, às sete da noite, a tradicional festa de São Vicente de Paulo. A festa beneficente acontece no Salão do Lar São Vicente, até domingo. Amanhã, no Help Pub, tem Sete Mares, que traz rock, ska e reggae. O som marca ainda a gravação do DVD de cinco anos da banda. No sábado, tem Tributo The Beatles, com Three of Us, de Belo Horizonte. Na noite desta quinta-feira, a banda Santo Grau, Bêbados S.A., agita a galera do Jardim Elétrico, com Rock and Roll. Na sexta, a banda Tributo, anos 80, manda o melhor do pop, pop rock e rock and roll. No sábado, é a vez de os avalistas animarem o público com o tributo ao Paralamas e aos Titãs. Nesta sexta-feira, tem a festa We Love Celebrations, na boate Tianena. Antônio Marcos anima o público com o melhor do sertanejo. Tem ainda DJ Homerinho Alves. Crime, violência e medo estão fora de controle. Nossa grande cidade está sendo destruída. Um cartaz no Cinemaster, as tartarugas ninja. Afetados por uma substância radioativa, um grupo de tartarugas cresce anormalmente, ganhando força e conhecimento. Vivendo nos esgotos de Manhattan, quatro jovens tartarugas, treinadas na arte de Kung Fu, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, junto com seu sensei, mestre Splinter, tem que enfrentar o mal que habita a cidade. Sessões diárias, às sete da noite. Não, 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 não. Ô, ô, calma. É só uma máscara. Viu? Sem pânico. Falou? O Cinemaster traz ainda os mercenários três. Na ação, Barney, protagonizado por Sylvester Stallone e sua trupe de mercenários, resgatam Doc, vivido por Wesley Snipes, um dos integrantes originais do grupo, que estava preso há oito anos. Logo em seguida, eles partem para cumprir uma missão, onde tem uma grande surpresa, o reencontro com Conrad Stonebanks, encenado por Mel Gibson, que Barney acreditava ter matado. Antigos colegas que se tornaram inimigos, Barney e Conrad agora se enfrentam em um grande duelo, onde os demais mercenários são também envolvidos. Não, 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 não.